e oi 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 pessoal beleza aqui quem fala o Guiz e seja bem-vindos a mais um vídeo hoje o vídeo que é um pouco diferente na verdade isso aqui é só um vídeo extra no canal porque eu tenho que apresentar aqui para vocês esse joguinho aqui que tá dando febre na internet que na verdade no YouTube acho que eu acho que nem youtuber mesmo assim fez um vídeo sobre esse jogo que na verdade fica bombando mais nas redes sociais Facebook for chance sites assim Reddit né só que a parada pessoal é que esse jogo é muito viciante ele é bem interessante Pra quem conhece, ele é um joguinho .io, a gente tem vários joguinhos famosos na internet .io, que no caso é o Listerio aqui, né, o joguinho da minhoquinha, onde você vai comendo a minhoquinha aqui, a minhoquinha vai crescendo. Temos o Agarro, que é o da bolinha, né, a bolinha vai comendo uma bolinha aqui, a bolinha vai ficando grande, e quem ficar a maior bolinha, entre aspas, ganha. Temos aqui o joguinho de Épio, que também é outro joguinho peculiar aí, e surgiu agora, pessoal, o Pixel Canvas .io, que é um joguinho onde temos aqui vários pixels, temos aqui uma tabelinha com algumas cores, se você vir aqui, por exemplo, bota aqui a cor que você quer no Pixel, o que você quer, olha só, botou aqui o Pixel, obviamente, vai passar a propaganda do cara, vai ver. Só pra constar, o cara que criou isso aqui tá ficando rico, porque normalmente a casa tantos pixels que você bota, aparece uma propaganda, ou seja, de vez em quando pega 15 mil pessoas aqui, imagina o cara que queria seguir tanto dinheiro que o cara tá ganhando, velho. Eita lascar, o cara tá rico já. Mas bora lá, e depois que você bota o seu Pixel, você tem que esperar aqui um certo tempinho pra poder colocar um outro Pixel. E aí que vem a afirmação, mas que jogo sem nada pra fazer é isso aqui? Só que a parada, pessoal, é que esse jogo, ele é muito viciante, e tá rolando uma guerra mundial aqui nesse negócio. O que é que tá acontecendo aqui? Basicamente, vocês estão vendo aí na tela uma timelapse de dois dias de jogo, mais ou menos, o que é que virou, cara? Dominação global, geral pintando, fazendo altas paradas de Pixel, e hoje estamos aqui nesse processo aqui que vocês estão vendo. O que é que aconteceu? Tínhamos aqui várias bandeiras de algumas, parece que o mapa depois foi resetado, mas tínhamos aqui uma bandeira de uma empresa famosa e coisas do gênero, E quando a BRzada descobriu esse jogo aqui, velho, olha o que aconteceu. Os BR começaram a tomar conta, e aí começou a ter uma guerra com os turcos aqui, na guerra com os muçulmanos aqui em cima, Onde os muçulmanos aqui com a bandeira vermelha começaram a querer tomar conta da bandeira do Brasil. Os caras começaram a encher tudo de vermelho. E aí, velho, o que aconteceu? Os BR começaram a divulgar isso aqui nos grupos do Facebook. Grupos do 4chan, grupos bem famosos no Facebook, como a Ilha da Macacada, grupos aí... Cara, grupos até de política, mano. Aparei ainda direito, outros grupos aí que começaram a divulgar essa parada aqui, e até o grupo Brasil Ball, os caras também divulgaram lá. Então, assim, vários grupos, assim, de zoeiras, grupos de política, os pessoal começaram a divulgar esse joguinho aqui. E, velho, isso aqui virou uma febre. Por exemplo, agora de manhã aqui tem 8 mil pessoas, mas disseram que antes do Brasil conhecer esse joguinho aqui, tinha cerca de 2 mil pessoas online de manhã. Não tinha muitas pessoas online, não. E depois que os BR começaram a invadir aqui, os bichos começaram a fazer uma bandeira gigante, pá, encher aqui de bandeirinha, fazer umas artes mal doidonas. Só que, como isso aqui virou uma guerra, tivemos que fazer alguns aliados, né? Então, o que aconteceu? O Brasil fez aliado com o Void. O que é o Void? O Void é, basicamente, um grupo de pessoas aí do Reddit que faz, que enche tudo de pixel preto, pra, entre aspas, simular um buraco negro, né? Um buraco negro que engole todo o mapa aqui e faz um buracão gigante. E, pelo que me parece, o Void nunca tinha feito aliança com nenhum país. Então, pelo que me parece, foi a primeira vez que ele fez com o Brasil aqui. Onde o Void não ataca o Brasil e o Brasil não ataca o Void, né? Então, caso vocês entrem aqui, ajudem o Void pintando aqui de preto aqui, não deixando que os outros ataquem o Void. E, também, pelo que me parece, o Brasil também fez aliança aqui com esses pôneis, que é a galerinha do 4chan aí, que desenha esses pôneis. Os caras estão atadas pro pônei, que eu nunca vi um trem desse aqui na América. Enfim, o pessoal faz uns desenhos aqui muito doidos, cara. Eu, particularmente, não fico jogando isso aqui não, até porque, convenhamos, isso aqui é uma perca de tempo total. Mas, tem quem gosta de jogar, que fica aí perdendo o tempo da vida, né? Eu, particularmente, como eu disse pra vocês, eu não tenho tempo pra ficar jogando isso aqui, não. Só que eu não tinha como não mostrar esse joguinho aqui pra vocês, que eu achei a proposta até interessante, né? Só que o mais legal não é nem você pintar o pixel, é você ver a treta que rola nos grupos. Eu, inclusive, eu entrei nos grupos aí pra poder ver o que que tava acontecendo, galera. E, tipo assim, os caras levam isso aqui como se fosse a terceira guerra mundial, os caras, poxa, chama recruta ali, pá. Aí, o que que acontece? Os turcos, vendo que o Brasil fez ali a ação com o Void aqui, o negócio assim, o que que acontece? Os turcos começaram a pintar aqui o Void de preto, de verde, no caso. E eles começaram a pintar aqui a bandeira do Brasil de preto. Pra quê? Pra tentar botar um grupo contra o outro. E também começaram a pegar aqui a bandeirinha do Brasil, no caso, os outros inimigos do Brasil, e pintarem aqui as outras artes aqui com coisas do Brasil. Pra quê? Pra tentar causar intriga. Mano, isso aqui é praticamente uma simulação de uma guerra em formato de pixel, tá ligado? A forma que o pessoal tenta se comunicar ali, que a pessoa entende o que que tá acontecendo de uma forma errada, se invade, se não invade. Outros brasileiros ficam revoltados com os pixels pretos que aparecem aqui, mesmo não sendo Void, sendo aí outras facções inimigas aí. E o pessoal do Brasil fala, não, vamos atacar esse Void logo, deixa disso aqui. Então, assim, vira um conflito ali entre próprias pessoas dentro do país brigando e tal. Eu achei isso interessante, tá ligado? Então eu quis mostrar aqui pra vocês esse joguinho. O link também tá na descrição do vídeo. Só que a BRZ começou a flodar e encher aqui tudo de pixel aleatoriamente, porque alguns fazem desenho bem feito e tal, e o BRZ começou a encher aqui de pixelzinho aleatório e fazer mó fuzoe. E por causa disso, o que que aconteceu? O dono aqui do joguinho colocou que para os brasileiros terem 4 minutos de espera. E aí, galera do Brasil ficou revoltado e começou a flodar a página lá do Facebook do Pixel Canvazio. E aí, o dono do jogo voltou aí para o minuto normal que tá acontecendo. E depois disso, os brasileiros começaram a fazer aqui alguns desenhos interessantes, como aqui, ó, o Cristo Redentor. Inclusive, os turcos tão tudo pichando aqui, ó. E também começaram... Aí, ó, outra propaganda, véi. O cara que tá jogando isso aqui tá rico demais, véi. Nossa Senhora, eu queria fazer um trem desse aqui também. Eu ia ficar rico, véi, esse cara aqui. E também começaram a fazer aqui, pessoal, a bandeira, a cruz aqui. Se não me engano, a cruz de Malta, né? Que é a cruz aí dos... Se não me engano, é a cruz das cruzadas, né? Por quê? Porque os muçulmanos aqui, os turcos, véi. E a gente tá querendo pirraçar os caras, tá ligado? Fazer guerra com eles e tudo mais. Enfim, é o brasileiro, como sempre, fazendo bagunça aí. O brasileiro enchendo aqui as outras bandeiras de brasileirada. Então, é basicamente isso que tá rolando aqui, véi. Aqui, ó, o pessoal da SDLG criou uma bandeira gigante que ficava ali no meio. Começaram a montar outra bandeira aqui. Mas, pelo visto, o Brasil não tá atacando eles por enquanto, né? Mas depois que eles começaram a crescer, aí vai rolar outra guerra. Esse joguinho aqui, literalmente, ele é muito doido. E conforme você vai afastando aqui, tipo, tem uns desenhinhos. Quanto mais longe você vai, mais é o tempo de delay. Ou seja, se não me engano, chegou a travar aqui. Porque o mapa aqui é literalmente gigantesco, véi. Eu acho que nem tem fim pra mandar pra vocês aqui essa paradinha. Travou aqui, véi. Eita, deu. Vamos reatualizar aqui a página, bora lá. E tipo, conforme mais longe você vai, mais é demorado o delay de espera. Ou seja, o centro aqui é onde pipoca tudo. Porque o delay aqui no centro é bem lento mesmo. Então você não tem que esperar muito tempo. Então por isso que aqui no centro tem mais pixels do que nas bordas. Por quê? Porque aqui o tempo de espera é menor. E vocês vão tá vendo aí na tela, pessoal, vários timelapses que a gente tem aqui na internet. De o que aconteceu, de como que foram os esquemas aí. Muito legal. Enfim, se você não tá fazendo nada. Se você tá aí no ponto de ônibus esperando. Se você tá aí viajando e não tem nada pra fazer. Conecta aí no 4G e bora pra guerra dos pixels, rapaz. Uhul. Olha quem tá aqui também, ó. Cara, literalmente, esse joguinho aqui é um jogo que não tem nada pra fuzir, velho. Porque aí tu pensa o tanto de pixels que tem aqui e o que os brasileiros inventaram. Mas enfim, o jogo bombou nas redes sociais. Eles são os maiores grupos do Facebook. Enfim, no 4chan. Que pra quem não conhece é como se fosse um subgrupo da Deep Web, entre aspas, né. E parece também que o Brasil tem aliança com os pôneis aqui, né. Entre aspas. Pelo que eu creio, parece que sim. Eu não tenho confirmação. Então, caso vocês forem jogar, não ataquem o Void, que é a aliança nossa. Não ataquem os pôneis. Parece também que o Brasil fez aliança com esses anarcocapitalistas aqui. E se eu não me engano, também fez aliança com a União Europeia, que tá aqui embaixo. Cadê? Aqui, ó. A União Europeia. Portugal também parece que brigou no começo, mas parece que também fez aliança. E por favor, caso vocês forem jogar, não estraguem os desenhos, cara. Dá uma treta aqui com os turcos aqui, os muçulmanos. Aqui é o que os brasileiros estão tretando. Tretem aí com esse S.D.L.G. aqui. Tretem também com os comunistas aqui, que o pessoal tá brigando com os comunistas também. Arrancaram a bandeira comunista aqui. Tacaram o Bolsonaro no meio. Aqui, inclusive, colocaram até um hippie aqui, o símbolo comunista aqui no meio. Deixa eu ajudar aqui, beleza. Cara, muito bacana. É uma proposta interessante. Agora eu vejo só que o cara que criou isso aqui tá rico pra caramba. Olha que é a bandeira do México, se não me engano. Isso aqui não é, acho que é a bandeira do México isso aqui não. Os caras começaram a fazer uma outra bandeira aqui pra expandir. Enfim. Enfim, é um joguinho muito peculiar, possamos dizer assim. Mas, galera, até que tem vários vídeos no YouTube, mas não são realmente de pessoas que levam o canal a sério. Tipo, possamos dizer que não são youtubers, assim, de carteirinha, entre aspas, né? Então, eu quis trazer pra vocês aqui esse joguinho só pra vocês poderem conhecer. Eu acho que é o que rola aí dentro das interrebs aí. Negócio muito doidão aqui. E se caso vocês quiserem ficar ligado, hein, deita a treta que tá acontecendo aí, entrem nos grupos do Facebook aí. Mas não me responsabilizei por grupos de zoeira aí, de gostos meio estranhos aí da galera. Mas, enfim, eu entrei mesmo nos grupos só por questões de curiosidade pra mim saber o que que tava rolando lá e tal. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse joguinho peculiar aqui, bem doidão, estranho pra caramba. Mas, enfim, os caras fizeram aqui a bandeira do Exército Brasileiro. Fizeram aqui também um monte de emblema, se não me engano, também do Exército. Eu não me recordo de onde que vem essa cobra. Eu já vi isso aqui em alguma coisa na área militar brasileira. Mas eu não me recordo de onde que vem isso aqui. Fizeram aqui a bandeira de Minas Gerais também. Fizeram várias coisas bem interessantes aqui também. Eu sou mais a favor de fazer desenhos brasileiros do que rodar aqui com bandeirinhas brasileiras. Porque eu acho que isso aí é brasileiro um pouco o negócio. E, tipo, normalmente todo jogo que os BR entram, os BR estragam tudo, né? E aí acaba falindo o jogo. Apesar de que os brasileiros levantam o jogo. Porque, se vocês pararem pra pensar aqui, o número de pessoas que passaram a jogar aqui aumentaram quase que em quadruplo. Depois que os BR começaram a entrar aqui no negócio e tretar as guerras, né? Aqui, ó, eu já tenho que apagar esse vermelho aqui. Porque eu acho que é o SDLG aqui não. Mas de novo eu tô pagando, véi. Não? Já deu, já. Tá bom? Chega demais. Mas, basicamente, isso aí é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Nada útil pra sociedade. Mas, cara, esse jogo é vicente pra caralho, véi. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que te viu até aqui. E fui. E aí